Ora, vamos trazer agora informações a respeito de 600 pessoas que foram intimadas pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, por causa de celulares roubados. Você vai ver as imagens que mostram o comparecimento das pessoas. Olha a quantidade de gente que foi prestar esclarecimento para a polícia. Aí foram os delegados, Anchieta Nery e Matheus Anatta, falando com essas pessoas. Eu quero até deixar claro, olhando para essas imagens, que muitas das pessoas que estão vendo as imagens não agiram de uma fé. Aliás, a maioria absoluta. Pelo contrário, compraram de boa fé aparelhos de telefone e celulares, mas descobriram depois que foram produtos de roubo. A polícia está fazendo um trabalho de investigação meticuloso para evitar, inclusive, incriminar as pessoas que, repito, agiram de boa fé. Mas foram convocadas porque estavam, de alguma maneira, com um celular que havia sido produto de roubo. Eu vou trazer informações ao vivo com Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, uma ótima tarde para você. Você, como bom advogado, sabe que existe a receptação, né? Num caso, por exemplo, do roubo do celular. Mas também não se pode colocar em questão, assim, de cara, a boa fé das pessoas que foram convocadas pela polícia, né, Bartô? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador ligado no Jornal do Piauí, Joelson. Como você falou, Joelson, foi 577 pessoas que foram convocadas. Essas pessoas estão depondo, Joelson, e foi montada uma verdadeira força-tarefa aqui na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nós estamos ao lado do delegado Matheus Anatta, que é o superintendente de operações integradas da Secretaria de Estado da Segurança Pública, mas os depoimentos estão ocorrendo, são 20 policiais que estão ouvindo as pessoas, são 5 salas, Joelson, que foram disponibilizadas, então, para receber essas pessoas. O delegado, então, deu um tempo aí nesses depoimentos aqui, nós viemos aqui numa sala mais isolada para conversarmos, então, com a audiência do Jornal do Piauí. Delegado, uma boa tarde para o senhor. Como que a polícia, a inteligência da polícia conseguiu chegar, então, até essas 577 pessoas que estão sendo convocadas para depor, delegado? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Bartolomeu e a todos os telespectadores do programa. Uma das políticas públicas da nossa Secretaria de Segurança é combater o roubo de celulares. Então, para isso, nós fizemos várias operações. No começo do ano, nós fizemos a Operação Interdigitados 1 e a Operação Interdigitados 2, onde nós atacamos os donos de lojas de celulares que estavam vendendo celulares produtos de crime. Nós fizemos a Operação Interdigitados 3, onde nós atacamos a Praça da Bandeira. E hoje, nós intimamos 577 pessoas que possivelmente estão na posse de celulares roubados. Então, essas pessoas compareceram aqui na Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos ouvindo-as e também fazendo a apreensão desses celulares. E essas pessoas vão responder pelo crime de receptação culposa. Os intimados que não compareceram na Secretaria, nós vamos pedir medidas cautelares, entre elas busca e apreensão, para tentar recuperar esses celulares que são produtos de crime. Importante frisar que a nossa Diretoria de Inteligência, que fez o mapeamento de todos esses celulares que são produtos de crime, e nós conseguimos chegar ao consumidor final. Nesse caso aí, o princípio da boa-fé dessas pessoas, se por acaso tiver ocorrido, pode, de certa forma, atenuar algo, então, com a Justiça? Com certeza. Nós pedimos para as pessoas que forem intimadas, que elas compareçam, até para demonstrar a boa-fé, né? E que vai ser analisado pelo juiz quando chegar o procedimento criminal. Olha, Joel, você estava conversando agora há pouco com o delegado Matheus Anatta, O Piauí, inclusive, pode ser referência nacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já indicou que vai entrar, então, com um grande processo em todo o Brasil para conseguir recuperar os celulares, fazer um trabalho de recuperação, e o Piauí deverá servir como exemplo nacional. Gostaria que o delegado falasse desse trabalho, inclusive a intensificação dele, Joel Sonda. Na sexta-feira da semana passada, o nosso ministro Flávio Dino, ele informou que quer criar um projeto para a recuperação de celulares, e o Piauí já virou pioneiro nesse tipo de trabalho. Desde o início do ano, nós estamos combatendo o roubo de celulares com várias operações, e essas operações vão ser contínuas. Daqui a alguns dias, nós devemos intimar mais pessoas para estar comparecendo aqui na Secretaria de Segurança Pública para estar entregando esses celulares. E eu também alerto ao cidadão piauense que não compre produtos eletrônicos sem procedência, sem nota fiscal ou muito abaixo do valor do mercado, porque essas pessoas que compram esses produtos, elas estão alimentando o roubo de celulares ou também alimentando crimes mais graves, como, por exemplo, o latrocínio. Denegado, nós temos outros assuntos para tratarmos com o senhor também, Joel. Só para finalizar aqui, hoje foram convocados para depor 577 pessoas, mas esse número pode aumentar, delegado. Com certeza. Por determinação do nosso Secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, esse tipo de trabalho, esse tipo de força-tarefa vai ser contínuo. Nós já estamos programando uma outra força de trabalho para intimar pelo menos mais 600 pessoas para estar comparecendo aqui na Secretaria de Segurança Pública e entregando esses celulares que são produtos de crime. Ok, então, delegado, nós vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. Voltamos com o Joelson Jordani. Fica à vontade, Joelson. Pois é, Bartolomeu, eu gosto sempre de aproveitar essas oportunidades e falar e reforçar para as pessoas a importância do boletim de ocorrência. Eu tive um celular roubado, meu celular foi recuperado a partir dessa denúncia. Fui receber, inclusive, na própria Secretaria de Segurança Pública das Mãos, o delegado Zanata, inclusive, o meu próprio aparelho de telefone celular por acreditar, confiar que a denúncia, o boletim de ocorrência pode resultar na recuperação desses aparelhos. A gente está vendo o trabalho da polícia aí em números, né? 600 pessoas convocadas para prestar esclarecimentos. E aí, no caso, isso implica também em 600 telefones celulares recuperados na mão dos seus proprietários.